Uma inscrita no canal me pediu uma sugestão de como combater cravos e espinhas e eu encontrei a Dolomita ela vai tirar a oleosidade, descansar a sua pele ela vai cicatrizar as suas espinhas e cravos e ainda dá pra você usar ela em forma de pasta no corpo todo eu vou fazer aqui uma misturinha pra vocês verem como é simples você vai pegar a Dolomita em pó você encontra ela em qualquer farmácia, viu? e é baratinho e rende bastante coloca só um pouquinho porque agora a gente vai usar ela só pro rosto olha, essa aqui já é a espessura certa, ó pra você passar no seu rosto, no cabelo e no corpo, tá? pode ser com uma espátula principalmente onde você tem cravos e espinhas, tá? e você vai espalhar ela rende bastante, ó só um pouquinho que eu misturei, ela ainda sobra bastante dá pra você passar em algum lugar do corpo que você tem dor, né? no seu couro cabeludo pra acabar com a caspa, coceira e também pra aumentar a espessura dos seus cabelos passou no seu rosto? você vai deixar, pode passar no pescoço também, viu? você vai deixar 30 minutos agir depois você lava com água fria corrente lavei o rosto, ó e a gente sente, depois que passa a dolomita que fica, assim, uma pele bem elástica ela não fica ressecada, tá? porém, tirou aquela sujeira e oleosidade é porque eu cuido desde adolescente da minha pele e eu não tenho, assim, DNA pra ter espinhas, né? não sei se é o cuidado ou se é de mim mesmo mas, olha, eu senti que a minha pele ficou bem aveludada não passei hidratante, nem nada eu sugiro que vocês façam isso à noite pra vocês deixarem a dolomita agir na sua pele e também, né, a pele descansar sem nada mas durante o dia você passe o seu hidratante e o seu protetor solar se vocês gostaram desse vídeo dá aquele like positivo aquele que ajuda o canal e também, compartilha com as suas amigas elas merecem essa informação, né? vai fortificar a sua amizade é... acione o sininho aqui embaixo pra receber todos os vídeos do canal e ficar bem informada até o próximo vídeo tchau!